Quando pensamos em adquirir um imóvel para morar ou investir, sempre pensamos no conforto, não é mesmo? Por isso separamos um imóvel de alto padrão, localizado em um ótimo condomínio na Zona Sul. Uma belíssima casa, pronta para morar. São 240 metros quadrados de construção. O empreendimento conta com três suítes, sendo uma master com um closet espaçoso. Um altíssimo padrão construtivo. Além do mármore ser importado, as telhas são termoacústicas. E para melhorar ainda mais, o condomínio é completo. Com salão de festas, sala fitness, quadra de tênis, piscina. E outras diversas atrações para você e sua família. Quer saber mais sobre esse imóvel? Fale agora mesmo conosco. E não se esqueça, confira esse e outros vídeos em nosso canal. Luciano Tavares, Ginza Imóveis. Até lá! Ginza Imóveis. Um luxo que você merece.